Felipe Fernando Você lembra o que você falou? É, vou te abandonar Você lembra daquela santinha? Eu queria que você falasse o que ele disse pra você Eu ouvi o Lidia fazendo aquele... Pô, imagina, tava de boito já, né? Ele porrando, limpando A cabana Daí ele chegou assim, ó O Lidia é bem objetivo É pragmático Você lembra daquela santinha que você anda? Eu falei, você segura Reza, porque eu sou a única chance de você sobrevivir E eu vou procurar junto Não me abandona Não me abandona Eu já vou ser no meio do deserto, praticamente Nessa situação E eu avançar Gol Aonde? Pra frente Então o primeiro é ter A consciência de armar o círculo Pra deixar ele protegido o mais possível O máximo Como possível Isso feito Preparando O momento que eu ia ter Que anunciar Meu amigo Meu brother Que tá morrendo ali Que eu vou abandonar ele Então Segura a santinha Que eu vou buscar Socorro Os olhos dele Imagina eu Vendo ele Eu falei Eu lhe vi Não me abandona Falei Fernando Não tem escolha É isso? Exatamente Fazendo esse tom Esse tom Esse tom Europeu de ser É Objetivo Não tem escolha É isso Ou isso Ele me salvou Eu volto Segura Respira Se acalma Eu conselho Peguei mais um pouco de água Coloquei no lábio Já volto Fez uma aposta Pra frente Aí O que que eu faço? Eu vou pra trás Eu vivi de 40 km atrás Vocês já vinham Não tinha nada pra trás Eu sabia que era 40 km pra trás Não tinha nada Sim Um pouco de vida 40 anos atrás Falei Quer saber? Eu vou pra frente Optou E aí fui pra frente Capacete Subiu na moto Quarenta Cinquenta por hora De pé na moto Nada de andar no pau Falei Se o Mi acaba Impressionante É claro Se o Mi acaba O meu amigo Vai pro saco mesmo Mesmo De pé na moto Cinquenta por hora Só Procurando Radar ligado Olhando Radar ligado Que nem um periscópio De submarino E aí Que nem o Que nem Como se chama O Cerrado O Cerrado não Jarapão Não No Mato Grosso Aquele Pantanal Com umas árvores Uma aqui Uma assim Uma aqui Uma aqui Cerrado E no horizonte Todas essas Árvores se juntam Tem uma Parece que tem Uma e outra Lá longe Fica um paredão Fechado Mas você chega Elas estão dispensadas E aí Vai ser abrido Mas eu estou No caminho Aí dele Pensou Nada Nada Aí dele Pensou Lá longe A esquerda Eu vejo Lá naquele Paredão verde Eu vejo Uma Numa cabeça De alfinete Cinzinha Cinzinha E muito Estranho Falei Opa Tem alguma coisa ali Pode ser um pá De Sabe de água Era de bola De moinho Mas é cinza Pode ter vida Aí saí Daquele Daquele Caminho Vou chamar de caminho E fui direto Em cima daquele ponto Puf Reto E aí A medida que Justamente as árvores Se abrem Aí esse pontinho Fica maior 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 Telhado 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 Pum Casa Uma casa Uma fazenda